Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Estamos aqui hoje iniciando um novo vídeo, de uma série de vídeos para os alunos que não estão podendo acompanhar as aulas online e ao vivo. Ok? Prontos? Essa aula então é para as turmas do 6º ano, 7º ano e EJA do Ensino Fundamental 2. Ok? Vamos ter a segunda parte do material 3 hoje. Vamos encerrar o material 3 na aula de hoje. Ok? Mas antes, vamos fazer a correção da atividade que ficou de tarefa para vocês, referente à nossa última aula. Página 14 então, pessoal. Atividade 1 e 2. Vamos lá? Tendo como base a imagem da escola da Estiva, faça uma descrição detalhada do que você vê nela. Pessoal, nessa parte da atividade, que é muito pessoal, cada um então vai colocar o que está observando, o que mais chama a atenção. E de qual época essa imagem poderia ser? Possivelmente essa imagem é do início do século XX. Ok? E também essa outra parte da questão é uma questão pessoal. Você conhece ou já ouviu falar algo sobre essa escola? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês nessa atividade 1? Cada um vai responder de uma maneira. Cada um vai fazer uma leitura, uma interpretação, uma análise diferente dessa imagem. Cada um vai descrever de uma forma. Alguns elementos vão estar em comum nos trabalhos de um ou de outro, mas o seu pode estar diferente também. Alguns apontamentos do colega. Ok? Então percebemos que existem diferentes pontos de vista sobre o mesmo objeto histórico. A imagem é a mesma, só que vocês vão interpretar de forma diferente. Ok? E isso é parte do trabalho do historiador também. Por isso que nós temos vários historiadores trabalhando, às vezes, com o mesmo tema, com o mesmo objeto, objeto histórico. E, de certa forma, todos estão, não estão inventando, estão tirando informações do mesmo ponto. Ok? Então, são verdades. São verdades. São formas de enxergar um documento. Ok? Então, não são invenções. Ok? Bom, questão 2. Estabeleça uma comparação entre a imagem que você descreveu no anterior com a escola que você estuda atualmente. Então, seria comparar o passado com o presente, apontando as diferenças e semelhanças. O que chama mais atenção é na vestimenta, que é bem diferente da que vocês estão acostumados a utilizar na escola. Mas, nessa escola que tem a fotografia na atividade, é uma escola que, assim como a de vocês, é para meninos e meninas. Então, é uma escola, como está na imagem, é uma escola mista, certo? Pessoal, o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é outro detalhe que faz parte do trabalho do historiador. A história é feita de mudanças e permanências. Vocês vão ver, a gente está falando sobre a escola. Muitas coisas mudaram de lá para cá. Só que muitas coisas permaneceram. Então, a história é isso. Nós trabalhamos com documentos que podem ter diferentes interpretações de acordo com o historiador. E nós vamos enxergar, ao longo do tempo, as mudanças e permanências sobre o objeto que a gente escolhe para estudar, o objeto histórico que nós estudamos. Ok? Então, na história, nós percebemos mudanças e permanências, assim como vocês fizeram nessa atividade. Vamos prosseguir com o material 3. Bom, na aula de hoje, vamos fazer um passeio virtual para o museu lá do Piauí. É o Museu do Homem Americano, que fica no Parque da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Em 1991, o parque foi inscrito pela Unesco na lista de patrimônio mundial, pela importância dos seus sítios arqueológicos. Até o ano de 2018, foram registrados mais de mil sítios com pinturas e gravuras rupestres pré-históricas, e indicando uma das maiores concentrações de sítios pré-históricos do mundo por quilômetro quadrado. Pessoal, observem aqui, então, este é o site que nós vamos visitar agora durante a aula. Ok? Gostaria de chamar a atenção para vocês, que vocês vão fazer um passeio virtual, né? Por algumas pinturas, alguns registros de povos pré-históricos brasileiros. Na aula anterior, nós estudamos bastante sobre os historiadores e seu trabalho. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do arqueólogo, né? Que é o estudioso desses registros. Ele vai entrar em contato, de forma primária, com esses registros. Certo? Então, o arqueólogo também é responsável por construir as narrativas da história, a partir da análise desses registros que não são escritos. Ok? Então, a partir de pinturas, por exemplo, objetos. E existe uma parceria muito forte, um trabalho conjunto entre arqueólogos e historiadores. Ok? Mas vamos lá agora fazer essa visita rapidamente ao acervo deste museu. Agora, vocês vão poder conhecer um pouquinho dos materiais que foram encontrados na Serra da Capivara, no Piauí, e que fazem parte do acervo do Museu do Homem Americano. Uma iniciativa bacana é que eles gravarem esses vídeos, para que vocês possam conhecer, mesmo sem sair de casa, ainda mais em tempos de pandemia. Então, eu vou soltar o vídeo aqui, e logo, logo nós já conversamos sobre isso. E logo, 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 logo. Observem que são pedras, são rochas, nas quais esses homens que viveram, homens e mulheres que viveram há muito tempo atrás, nessa região nordeste, fizeram seus simbos, seus desenhos. Aqui, aparenta muito que está representada uma situação de combate, de guerra. Pessoas com armas nas mãos, com uma lança. Dá para a gente conhecer mais sobre os móveis de vida, dessas populações que viveram há muito tempo atrás. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acompanhe comigo aí, por favor. O que seria de uma sociedade, hoje, sem seus documentos? Os documentos são a essência de uma organização, a memória de uma sociedade. Antes da escrita, o homem já registrava suas rotinas com desenhos e símbolos. De acordo com Richard, Garcia e Pena, o desenvolvimento dos suportes da escrita se deu da seguinte forma. Pedra, tabletes de argila, tabuinhas de madeira, papiro, pergaminhos, até o papel e documentos digitais. Então, pessoal, nós temos aqui uma informação sobre o que são esses registros, o quanto é importante para a memória de uma sociedade e as diferentes possibilidades ao longo da história. Primeiro, foram utilizadas pedras, foram na argila, os registros escritos. Até chegar hoje, os registros escritos estarem em documentos digitais. Bom, no texto 1, então, nós vimos um resultado de discussões, debates entre pesquisadores. O texto 2 é o História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato. Começa assim. Mas como a senhora sabe que as coisas se passaram assim? Perguntou Emília. Quem viu? Há dois modos de saber, explicou Dona Benta. Um é vendo, pegando, cheirando, quando as coisas estão diante de nós. Outra é imaginando, ou adivinhando, ou inferindo. Também há duas espécies de imaginação. Uma com base e outra sem base. Se eu digo, adivinhe que mão tem o níquel e apresento as minhas duas mãos fechadas, trata-se de um caso de adivinhação que é puro jogo. Pois muito bem, é raciocinando com base nos vestígios encontrados? Que o nosso senso comum adivinha muita coisa que se passou há milhares de séculos atrás. Nas escavações feitas em muitos lugares, continuou Dona Benta, acharam-se pontas de flechas e de lanças e também machados. Não de ferro como os de hoje, mas de pedra. Poderiam esses objetos provocar a existência, naqueles tempos, de leões, jacarés ou avestruzes? Não, vovó, gritaram os dois meninos. Só podiam provar a existência de homens, porque só os homens usam tais objetos. Muito bem, aprovou Dona Benta. E o fato de esses objetos serem de pedra, prova que o ferro ainda não se achava descoberto. E o fato de estarem enterrados muito fundo, com especificíssimas e velhíssimas camadas de terra em cima, prova que isso foi muitos séculos antes da descoberta do ferro. Também foram encontrados ossos de homens nessa época, os quais morreram milhares de anos antes. Guiados por tudo isso, nós sabemos que vida levavam esses nossos antepassados na Idade da Pedra, como diziam os sábios. Bom pessoal, no texto que nós vimos do Monteiro Lobato, é uma conversa descontraída entre uma pessoa adulta e crianças, mas explicando como é o passo a passo, como podemos descobrir sobre a história dos nossos antepassados. E eles apontam muito bem que tudo aquilo que ela estava comentando eram vestígios, registros, deixados pelos humanos. Os animais não fazem, não usam pontas de flecha, não usam lanças. Então, os vestígios ajudam a entender o modo de vida dessas populações, certo? E em que ponto eles estavam de, digamos que, utilização de materiais para produzir ferramentas, armas. Nesse ponto da história, eles ainda utilizavam a pedra. Bom, vamos resolver as atividades, então. Por que os documentos, vestígios ou registros históricos são importantes para os historiadores? Bom pessoal, eles são o elemento base para nós podermos conhecer um pouco mais sobre esses antepassados. Os documentos são a essência dessa organização, da memória de uma sociedade, ok? Então, esses documentos históricos, as fontes históricas, são objetos de estudo dos historiadores, é nosso material. Encontre no texto 2, dois exemplos de vestígios históricos e anote aqui. Bom, pessoal, nesse caso, vocês têm que voltar no texto, ok? E podem usar como exemplo, flechas e pontas de lanças. São vestígios materiais, ou seja, não são escritos, são objetos, ok? São vestígios. E, portanto, são objetos de estudo dos arqueólogos, beleza? Antes da escrita, como os seres humanos faziam para registrar o seu dia a dia? Pessoal, eles, então, faziam esses desenhos. Era uma forma de representar o seu cotidiano? Talvez, mas como eu apontei para vocês, também tem estudos que revelam a possibilidade de ser uma forma de religiosidade, de magia, de trazer boa sorte na caçada. Então, esses registros ali acabaram retratando um pouco do dia a dia desses homens e mulheres que viveram na pré-história e traz elementos importantes para nós. Se tinha esse sentido de deixar ali seu dia a dia, infelizmente a gente não consegue saber. Ainda hoje, se nós formos parar para pensar, nós utilizamos símbolos e desenhos para expressar palavras, sentimentos, emoções. Vocês utilizam, por exemplo, no celular, os emojis. Isso é um exemplo de se comunicar a partir de símbolos, ok? Agora, essas duas próximas questões são questões pessoais. Peço que vocês, então, respondam de acordo com o que vocês pensam aí. Qual é a importância da escrita para você? Para que é importante na sua vida a escrita? E quinta e última questão. Se você não soubesse escrever, como faria para registrar informações importantes? E quais tipos de materiais poderiam ser usados para o registro delas, caso não existisse a folha de papel? Registre aqui a sua produção. Então, usem a imaginação, pessoal. Podem usar a criatividade aqui e registrar aqui como vocês fariam se vocês não soubessem escrever e precisassem registrar informações importantes. Bom, turma, chegamos ao fim do material 3. Espero que vocês tenham gostado. E desejo aí para vocês uma boa semana, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.